A América fez o dever de casa e venceu o Belo Jardim ontem na Arena das Dunas para seguir no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvirubro encara ainda mais duas rodadas. A festa começou antes da bola rolar. Teve trio elétrico na Arena das Dunas. E para a folia ser maior para a torcida Alvirubra, gols e vitória. O time americano já chegou pressionando com Flávio Carioca. O camisa 9 estava inspirado e só precisou de seis minutos de jogo para desviar da zaga, do goleiro e mandar direto para o gol. Abriu o placar. 1 a 0 para o América. Pelo lado esquerdo, mais pressão. Danilo cruzou. Dessa vez, a zaga do Belo Jardim chegou primeiro. Mas na tabela com meia cascata, o lateral não desperdiçou e marcou o dele. Ampliou. 2 a 0 para a equipe potiguar. Chutei ali, a bola desviou no defensor dele. Sobreu novamente para mim. Eu fui feliz ali na finalização. A América dominava o jogo. Seria uma goleada? Seria. Até o Belo Jardim avançar para o ataque e no rebote na bola da trave, Thalisson diminuiu a vantagem, marcou para o Belo Jardim. 2 a 1 na Arena das Dunas. A América seguiu no ataque, mas sem sucesso. Muitas chances perdidas. No segundo tempo, o time já chegou assustando a equipe pernambucana. Mas só susto. Nada de gols. Nessa cobrança de escanteio, faltou perna para o Adriano Pardal empurrar para dentro do gol. O Belo Jardim tentava aproveitar as falhas da zaga ao Virrubra. E foi no erro do América que a bola sobrou para o Gustavo mandar para o fundo da rede ao Virrubra e deixar tudo igual. 2 a 2. 2 a 2. O desespero mudou de lado e a cada chance perdida, a torcida se irritava. Flávio Carioca tentou de cabeça. E na segunda tentativa seguida, o camisa 9 que estava inspirado acertou o gol do Evandrisio. Marcou mais um cheio de moral. E o América voltava para a liderança do Grupo A6. Para carimbar a vitória dos alvirrubros, Luiz Fernando fez esse golaço. 4 a 2 para o América. Já no finalzinho da partida, teve estresse no meio de campo. Discussão entre o goleiro Evandrisio e o Flávio Carioca. O atacante foi expulso. Está fora do próximo jogo. O zagueiro Negrete também recebeu o amarelo por reclamação. Mudanças para Neida Mata. Temos jogadores com competência para poder substituir isso de mim na altura. O Flávio, o Negrete ou quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa continuar trabalhando. Agradecer muito a Deus pelo resultado de hoje. Pedir a Deus que continue iluminando e pavimentando esse caminho bom. Eu acho que a gente tem grande chance de poder fazer um grande campeonato.